Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos inteiros, então vamos começar com a explicação do que seria tipos inteiros. Bem, tipos inteiros são basicamente números racionais, ou seja, números que não tem em casa decimais, então por isso a gente já pode começar a ter alguns números em mente e alguns tipos de dados que a gente poderia armazenar utilizando o tipo inteiro. Por exemplo, datas, anos, idades, etc. E unidades também. Então vamos começar com o ano, que vai ser igual a 2018. Ano é uma variável, e é uma variável do tipo int. Em Python, uma dica muito importante, para que vocês possam acessar um tipo de um dado, vocês vão utilizar a função type. A função type requer um argumento, que é o objeto, que vocês vão estar perguntando para a função qual é o tipo desse objeto. Vamos passar o objeto ano, que é uma variável, o objeto. Vamos apertar enter, e vamos ver que é da classe int. Int é sigla, são essenciais para integer, que em português seria inteiro. Então a variável ano é do tipo inteiro, beleza? A gente pode fazer operações, qualquer número que não tenha casa decimais vai ser automaticamente um número inteiro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Beleza? Vamos somar este ano com 4. Vai dar 2022. A gente pode dividir, a gente pode fazer as operações básicas. Nesse caso aqui, retornar um tipo float, que a gente vai ver mais adiante. Python 3, para que vocês possam fazer divisão sem resto, vocês precisam utilizar duas barras de divisão, para que vocês não tenham resto, tá? Beleza, então, basicamente é isso, que são inteiros, vocês podem utilizar as operações matemáticas básicas, tá? A potência seria, vamos começar, 5 elevado a 3. Potência seria asterístico de duas vezes. Apenas um asterístico seria, apenas um asterístico seria multiplicação, beleza? Então é assim que vocês podem fazer potência em Python, tá? Vocês podem utilizar. Como vocês vão ver, Python é muito rápido para fazer essas operações, tá? Muito rápido mesmo. Então, é isso pessoal. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.